Fala Torcedor Santista, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para a gente comentar sobre Santos Futebol Clube e hoje vamos debater sobre as informações que o próprio presidente do Santos, Andrés Rueda, levou às entrevistas na Rádio Bandeirantes e na TV Santa Cecília. Principalmente em relação às dívidas do Santos a curto e a longo prazo e também a questão do Soteudo, um dos nossos principais problemas financeiros. É um jogador que é importantíssimo para a gente dentro de campo, mas a situação financeira do clube e principalmente a relação entre Santos e Achipato preocupa bastante a gente e até mesmo pode implicar no futuro do Soteudo no Santos. Então vamos comentar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero te dar uma super dica para você baixar o aplicativo da OneFootball, primeiro link aqui na descrição, totalmente gratuito, você terá acesso às notícias do Santos, também do futebol mundial, tem transmissão ao vivo da Bundesliga e da Liga One, então não perde mais tempo, baixa o aplicativo da OneFootball que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E agora, bora para o vídeo. Primeiro vamos falar sobre a situação financeira que o Andrés Rueda trouxe algumas informações importantes, ele falou da questão da dívida do Santos e também da necessidade de realizar um corte na nossa folha salarial. Então vamos comentar isso por alguns tópicos, depois a gente fala sobre o Soteudo. Começando por essa dívida do Santos, ele falou que hoje a dívida do Santos é de R$ 700 milhões, mas explicou de uma forma mais detalhada sobre essa dívida do Santos a curto prazo. Então, abre aspas para o Rueda. Por baixo, R$ 150 milhões a R$ 180 milhões até o final do ano. Se paga essa dívida com receitas recorrentes, renegociando contrato e contrato, mas é difícil. Dívidas estão há muito tempo sendo levadas. Quando mais antiga a dívida, mais difícil fica. Há dívidas renegociadas três vezes. Um exemplo, R$ 8 milhões em dívida. Em dois anos, nada se paga. Renegociada três vezes e o principal dela hoje é R$ 14 milhões. Contamos com a falta de credibilidade desses credores hoje. Temos que renegociar, alongar a dívida. Só vamos respirar quando vendermos jogador. Infelizmente. Vamos tirar o nariz da linha da água com entrada significativa de venda de jogador, disse Rueda. E essa questão da dívida que ele falou, sobre essa falta de credibilidade do Santos, é verdade. A gente pode até trazer para o quesito de renovações de contratos de atletas. Muitos jogadores do Santos reclamam isso. Essa falta de transparência. Eu prometeu uma coisa e não consegui cumprir. Então isso vale tanto para o mercado, para o Santos conseguir renegociar e pagar suas dívidas de uma maneira que seja mais interessante para o clube. E até mesmo para conseguir gerir futuras renovações. Então é importantíssimo que essa nova gestão do Andrés Rueda seja totalmente transparente e cumpra com aquilo que prometeu. Não se comprometa com aquilo que você não tem certeza que pode cumprir. Outro ponto que o Andrés Rueda comentou foi em relação aos salários. Hoje o Santos está com salários em dia, mas que para isso seja mantido, é necessário um corte nessa folha salarial. Está muito acima do que o Santos consegue pagar. E até mesmo naquele ponto que a gente comentou, dessa boa comunicação, essa transparência de você prometer uma coisa e você conseguir cumprir. E salário é o básico, que é a obrigação dos clubes manterem em dia. Então para isso o Andrés Rueda falou sobre essa necessidade de cortar alguns custos. Abre aças para o Rueda. O Santos tem uma folha sem encargos, beirando os 8 milhões. No futebol, os encargos são de 40% ou 50%. Coisa de 12 milhões. Não encaixa, não dá. Preciso derrubar de qualquer maneira o custo da folha para 5,5 milhões ou 6 milhões sem encargos. Vai doer na carne, não tem como. Sem isso, não vamos viabilizar o clube. Não é só torcer para ter um raio, brigar para ter colocações em campeonatos. O Santos tem que entrar para ganhar o campeonato. Queria ter dinheiro sobrando para contratar o que há de melhor no mercado. Para chegarmos nisso, vamos sofrer. Ninguém gosta de fazer. Não é agradável demitir e enxugar a folha. Mas nosso propósito na gestão é corrigir e colocar o Santos no caminho certo. Em relação a essas demissões, enxugar essa folha salarial, além de jogadores, também tem outros profissionais do clube que devem receber um salário altíssimo e nesse momento não cabe o clube mantê-los. Então, tudo isso precisa ser feito uma análise para que o Santos consiga, aos poucos, ir caminhando para conseguir ser financeiramente sustentável. Em relação a jogadores, principalmente quem voltou de empréstimo, também com a comissão técnica é necessário realizar esse balanço, essa análise de quem pode continuar, de quem, se aparecer uma proposta, pode ser vendido, pode ser emprestado. Então, o Santos precisa trabalhar em conjunto para que, aos poucos, consiga colocar a casa em ordem. Estou gostando muito da postura do Rueda. A gente percebe nas entrevistas dele que ele não está iludindo o torcedor, ele não está iludindo, falando que vamos contratar, que vamos isso, que vamos aquilo. Ele está mostrando a realidade. E cabe a nós, torcedores, criadores de conteúdos, imprensa, enfim, entender esse processo. E eu sempre falo para vocês, num momento de pandemia em que a gente não consegue ir ao estádio, também, se você tem condições financeiras, por exemplo, de adquirir um produto oficial do Santos, de se tornar sócio, de algum meio que você possa ajudar o clube, sempre é bem-vindo, para que a gente consiga juntos tirar o Santos dessa situação financeira tão delicada. E agora, vamos comentar sobre o Soteudo. O Soteudo que é a novela do momento. Será que ele fica? Se ele sai? Qual é a atual situação do Soteudo? Confere aí. E essa novela do Soteudo segue, já trouxe aqui no canal, recentemente, o Soteudo falando que dificilmente permanece no Santos em 2021, principalmente por essa dívida. E é uma das alternativas que até mesmo o Rueda cita nessa entrevista para a Santos da Cecília. Que o Santos pode até mesmo ter que vender o atleta, caso chegue, uma proposta, porque daí pega o valor e repassa o achipato. Aí o que sobrar fica para o Santos. Mas vamos abrir aspas para o que o Rueda falou sobre essa situação do Soteudo. Nunca foi jogador do Santos. Está teoricamente emprestado, porque nunca se pagou nada. Era 3,5 milhões de dólares, por 50%. Há mais ou menos três alternativas. Renegociar a compra, o que nesse momento para o Santos é difícil. Faltariam recursos financeiros para aquisição nesse nível. Ou o jogador é vendido, paga-se a parte do time e sai do transfer ban. Não há muitas alternativas. Estamos abrindo caminho em todos os sentidos. E podemos comprar 50% em condição que o Santos possa pagar. São três caminhos. Efetivamente, comprar nossa parte, jogador é vendido, ou o próprio achipato vende e põe ponto final nessa transação maluca. E essa questão do Soteudo é complicada, porque é um jogador tecnicamente muito importante para o Santos. Tenho certeza que o Ariel Roland também conta com ele para essa temporada de 2021. Mas é aquilo que a gente falou. Caso chegue uma proposta de algum clube, o que será feito? O Santos pode segurar? O Santos vai ter que vender? O jogador vai querer ficar? Vai querer sair? Então, é difícil essa situação. Mas volta a tudo isso que a gente comentou até aqui no vídeo. A questão da transparência. Talvez, se o achipato sentir confiança nessa nova gestão do Santos, talvez a negociação consiga ir para um caminho positivo para o Santos. Vamos torcer para que isso aconteça. Qualquer novidade, você já sabe, a gente traz aqui. Então, por isso é importante você se inscrever no canal, deixar o seu like e também me seguir nas redes sociais, arroba a Nájela Luz, que eu também sempre estou avisando quando sair vídeo novo por aqui. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.